Aqui na Legítima Super 10, é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00. Na Legítima Super 10, tem arranjos com flor por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00 e tem muito mais. Na Legítima Super 10, tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com o preço único de R$ 10,00. Porque na Legítima Super 10, você encontra chinelos, na Legítima Super 10, tem rasteirinhas, na Legítima Super 10, tem confecção e uma incrível variedade de opções para a sua casa ou para você presentear a quem tanto gosta. Na Legítima Super 10, tem lindas peças de artesanato por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é apenas R$ 10,00 e tem muito mais. Na Legítima Super 10, tem ferramentas, tem toda a linha de plásticos. Na Legítima Super 10, tem jogo de copos e tudo o que você quer, com preço único de R$ 10,00. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00. Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00.